Muitas vezes a gente escuta na mídia expressões do populismo. Ah, esse cara é populista, essa medida é populista. Mas afinal, o que é populismo? Fala aí, galera do ranking, beleza? Esse vídeo vai explicar esse conceito que é muito usado, mas que muita gente tem dúvida. Afinal, populismo é bom ou é ruim? O que ele é? Populismo é de esquerda? Populismo é de direita? Pois bem, a primeira coisa a entender de populismo é que ele não é uma ideologia com uma proposta específica. Então não tem tipo, ah, os populistas eles acreditam em fazer mais pontes, ou aumentar impostos, ou reduzir impostos, ou fazer essa política com aborto, ou pena de morte, qualquer coisa. O populismo é um tempero político, é um método de você atingir o poder, ele não é um conteúdo em si. Então, por isso, o populismo pode ser tanto de direita quanto de esquerda. No caso da direita, ele costuma aparecer mais em ideologias nacionalistas. Quando ele é de esquerda, ele costuma aparecer mais em ideologias socialistas. Mas é um fenômeno que pode aparecer nos dois. Assim como, por exemplo, você pode fazer um frango com molho mostarda, ou você pode fazer uma carne com molho mostarda. Você sabe que frango e carne são coisas diferentes, o conteúdo é diferente, mas você pode colocar o mesmo molho, você pode colocar o mesmo tempero nos dois. Não quer dizer que um prato vai ser igual ao outro, assim como na política. Você pode ter uma galera que é mais socialista, que quer aumentar o poder do Estado, que quer aumentar impostos, quer estatizar, quer socializar os tais meios de produção. E ele pode fazer isso, ele pode avançar essas políticas dele, ele pode fazer uma estratégia para capturar o poder usando temperos populistas, usando métodos populistas. E do outro lado, você pode ter um movimento que é nacionalista, nossa, nosso povo, nossa nação, sou em primeiro lugar, tal, usando também métodos populistas. Então, afinal, o que é o método populista? O que difere o populismo do não populismo? E, claro, o que seria um não populismo? Então, como que a gente pode pensar nisso de um jeito simples? Nos países, você sabe que existem uma diversidade enorme de pessoas, de pensamentos, de opiniões. E se você é uma pessoa que valoriza muito essa diversidade, você vai ser o oposto do populista, que você é um pluralista, do plural. Você é pluralista. Se você celebra, se você valoriza essa diversidade, se você fala que bom que tem gente de diversas opiniões, que querem coisas diferentes, que vão se reunir num parlamento e vão negociar as políticas públicas, que legal que a gente é diverso. Então, se você pensa isso, você é provavelmente um pluralista, uma pessoa que valoriza a pluralidade. O populista, por outro lado, ele tem basicamente duas características e por isso que você vai encontrar ele em líderes muito variados com diversas ideologias. A primeira característica, que é a mais importante, ele divide a população em dois grupos. Então, sempre tem dois grupos. Um grupo, que claro, é o que ele representa, ele vai chamar de povo. Claro que o Brasil tem um povo, tem 220 milhões de pessoas aproximadamente, mas o populista nunca vai falar povo em nome de todo mundo. Povo é a galera que está com ele. É a galera que representa a verdadeira nação, que representa os verdadeiros interesses. E do outro lado, ele vai sempre apontar um antipovo. Então, o populista sempre tem isso. É o povo que é o verdadeiro, que está comigo, que acredita nas mesmas coisas que eu e que eu represento. O populista sempre vai ser ele o representante do verdadeiro povo. E do outro lado, vai ter sempre um antipovo, que ele nunca vai usar essa palavra, claro, ele costuma chamar de as elites. Tem as elites, tem o establishment, tem aqueles caras lá. Então, ele divide e ele começa sempre a passar essa mensagem, de que ele está com o verdadeiro povo, que ele é do bem, e do outro lado, tem o antipovo, o que nos leva para o segundo ponto fundamental, que é essencial para o populismo, que é a diferença moral entre o povo e o antipovo. Então, além dele ser o representante verdadeiro do povo, ele vai dizer que o povo verdadeiro é sábio, é do bem, é generoso, quer o verdadeiro interesse da nação e ele também. E o antipovo, que é as elites, que pode ser ou a elite jornalística, ou a elite econômica, ou a elite política, ou todas as elites juntas, as elites são sempre corruptas, as elites estão tramando, as elites são maléficas. E pode ser uma elite nacionalista, por exemplo, se você é um populista de esquerda, você vai falar que a elite é nacionalista, é racista. E se você é um populista de direita, você vai dizer exatamente o contrário. Ah, essas elites internacionais, cosmopolitas, que querem vender a nossa soberania nacional. Então, note que sempre existe o verdadeiro povo, que é a maioria que está com o cara, mesmo que não seja uma maioria de verdade, porque para o populista não interessa se é a maioria que está com ele, se ele ganhou a eleição, se não ganhou. O que interessa é que, se você está com ele, você é o verdadeiro povo, e se você não está com ele, você é das elites ou manipulado pelas elites. E não interessa o sabor de que lado que você vem como populista. Então, nesse sentido, diversos líderes muito conhecidos podem ser considerados populistas, pelo menos em parte, porque eles usam métodos populistas. Jair Bolsonaro, por exemplo, usa bastante, o Lula usa bastante, o Nicolás Maduro da Venezuela usa bastante, o Trump nos Estados Unidos, assim como o Bernie Sanders usam bastante. Então, o populismo não é necessariamente uma coisa muito grave se usado em moderação, porque a gente sabe que na política a pessoa tem que ganhar corações e mentes, não adianta um cara ser totalmente técnico e isento, e um discurso muito morno, que isso não ganha eleições. Mas, a partir de um certo ponto, o populismo pode ser uma coisa extremamente destruidora para um país, jogando um lado contra o outro, fazendo um lado se sentir apontado como vilão de todos os problemas, e é aumentar a polarização, aumentar a temperatura e deixar o povo rachado de forma irrecuperável. E outro problema do populismo é que ele tende a atropelar as instituições. Então, a única coisa que faz um país se desenvolver, que seja conhecida até hoje, uma coisa que não tem dúvida, que toda a literatura fala, toda a ciência política, todo o histórico que existe na humanidade, é que um país só fica rico se ele implantar um pacote sólido de instituições. Tem que ter entidades fortes, um congresso forte, uma suprema corte forte, uma constituição forte, respeitada, com imprensa livre, com liberdade econômica. Quando essas instituições funcionam bem, independente de pessoas, você tem um ciclo que, década após década, ano após ano, o país vai ficando mais desenvolvido, e você chega no ponto dos grandes países desenvolvidos no mundo, que não são perfeitos, lógico, mas é a coisa mais perfeita, mais próxima do desenvolvimento, da perfeição que já se conheceu na humanidade. Então, o populista, ele começa a atropelar isso, e ele costuma tentar fazer o tal do conversa direta com o povo. Então, vamos atropelar esse monte de burocratas, esse monte de elite aí, esses caras, e eu vou falar com o povo, eu vou falar coração, coração. E aí ele começa a minar essas instituições, começa a devastar isso, e não tem país que sobreviva a esse tipo de situação. Daí, para uma ditadura, daí para um regime autoritário, seja de esquerda como de direita, é só um polinho. Então, a gente tem que estar muito vacinado ao discurso populista, mesmo que venha de políticos que a gente gosta, você pode gostar do político, mas criticar quando ele tem um tom demasiado populista, quando ele tem um tom demasiado de apontar grandes culpados, e assim a gente vai ter uma política mais centrista, mais um pouco centro-esquerda, um pouco centro-direita, debatendo um pouco mais ideias, mas com respeito, que é o que precisa para qualquer país ir para frente. Então, está aí o vídeo, pessoal, sobre populismo, espero que tenham gostado, coloque aqui os comentários, quais líderes você considera populistas ou não populistas, e se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho